Pois aí, agora a notícia é boa. A Petrobras anunciou a redução no valor para as distribuidoras no preço do gás de cozinha. Mas a expectativa agora é que chegue até os lares das famílias brasileiras. O preço médio do quilo do gás de cozinha da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 4,23 para R$ 4,03, uma redução de R$ 0,20 por quilo. Então, se a gente multiplicar pelo peso de um botijão comum de 13 quilos, a redução chega a R$ 2,60. Então, a partir de hoje, o preço da Petrobras para as distribuidoras vai ser de R$ 52,34 pelo botijão de 13 quilos. Para o consumidor final, a gente lembra que esse preço, na verdade, é uma composição desse valor da Petrobras com o que é cobrado pelas distribuidoras, aí referente aos gastos logísticos e também à margem de lucro da revenda, além do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos. Os tributos federais sobre o gás de cozinha estão suspensos até dezembro. Em nota, a Petrobras informou que essa redução acompanha a evolução nos valores de referência e que a empresa busca o equilíbrio nos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatividade das cotações e da taxa de campo.